Bom pessoal, seguinte, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o óleo do motor aqui do Ford 5.610. Como tem várias pessoas que me perguntam nos comentários quanto de tempo que eu demoro para poder completar o óleo do motor, quantas horas de serviço que eu trabalho, então fazendo um vídeo com uma pequena explicação a respeito disso. Bom pessoal, começando aqui pelo óleo que a gente usa aqui no Ford, deixa eu voltar aqui a câmera normal. Esse óleo aqui que a gente usa no Ford aqui, nos Ford no caso, é o óleo da New Holland, no caso esse é o Nex Pro, em guine óleo CH4, mas também lá na condicionária tem um outro óleo do galão azul, aquele âmbora do galão azul, mas o óleo é o mesmo, vocês podem ler na embalagem que é CH4, que é o pacote de aditivos do óleo, só muda um pouquinho o preço aí. Agora de cabeça eu não me lembro quantos que está hoje a diferença, mas na época eram R$50 por galão, no caso o azul era mais caro. Bom pessoal, esse óleo aqui, pelo que eu me lembro, que me recomendaram, acho que era em torno de 250 horas de uso a 300, pelo que eu me lembro, é uma quantidade de horas bem mais elevada do que era antigamente, isso porque no passado, na época dos Ford aqui, o diesel era bem mais sujo do que atualmente, e também os óleos evoluíram com relação ao aditivo, então por isso que foram estendendo o prazo de uso. Eu lembro que na série 30 e 90 e pouco, o prazo de uso era 200 horas de serviço, na série 10 era 150 horas de serviço, então hoje estamos aí com 250 a 300 horas de serviço, só para vocês terem uma base aí do tempo de troca. Bom pessoal, já falei no vídeo no passado, aqui a troca de óleo do Ford 5610, motor 4.2, vão 8 litros e meio no cárter do Ford, trocando também o filtro novo, e é isso aí. Então pessoal, com relação a completar o óleo do motor, depois que eu trabalho cerca de umas 120 horas de serviço, o óleo do Ford chega no mínimo. Vamos ver como está a varetinha, já tirei a varetinha aqui, deve estar meio suja, tem que limpar ela. Deixa eu limpar aqui a vareta. Aqui é hoje, está chegando perto do mínimo aqui, vamos ver se a câmera foca. Faltam uns 2 milímetros para poder chegar no mínimo aqui, mais ou menos. Então pessoal, 120 horas de serviço, eu vou lá e completo o óleo. Olha, do mínimo para o máximo, já expliquei uma vez no canal, a diferença é de 2 litros, ou seja, quando o óleo está aqui no máximo, temos 8,5 litros, quando o óleo está no mínimo, temos 6,5 litros. Então essa é a explicação, 2 litros de óleo de diferença entre o mínimo e o máximo. Então pessoal, nas 120 horas de serviço aí, então o óleo do motor baixa 2 litros, ou seja, cerca de 60 horas de serviço, 1 litro de óleo que ele queima. Olha pessoal, só lembrando, é o seguinte, eu faço esse teste de vez em quando de deixar o óleo chegar próximo do mínimo, para poder ver quantas horas de serviço que rodou, porque todo dia que eu vou pegar o trator, ele está em um lugar nivelado, eu estou sempre vendo o óleo. Agora, para quem talvez não tem tempo de ficar todo dia checando o óleo, eu recomendo sempre deixar o óleo no ponto médio, deixando no meio da valeta certinho aí, porque não tem risco do óleo ficar muito baixo, além do normal. Então só lembrando, eu faço isso, vou poder fazer alguns testes de vez em quando, porque eu estou todo dia vendo o óleo do motor. Vou trabalhar hoje, está no ponto nivelado, vou lá e vejo o óleo do motor. Daí eu tenho uma base mais ou menos de consumo de óleo. Mas para quem não se atenta assim certinho à risca, mantenha o óleo sempre no ponto médio, por garantia. Daí pessoal, eu completo o óleo do motor novamente, chego no máximo com 2 litros, daí eu trabalho mais umas 120 horas mais ou menos, daí eu faço a troca do óleo do motor. Aí perto de umas 250 horas de serviço, que é quase um ano, que é um ano de serviço nosso aqui mais ou menos. Eu troquei em setembro do ano passado, o óleo estava aqui ó, estava com 1.928 no painel, daí agora está com 2.148, então estamos com 220 horas de serviço. Daqui umas 10 horas de serviço mais ou menos, o óleo chega lá no mínimo certinho, deve ficar perto de umas 230 horas de serviço. Só lembrando que o painel, pessoal, para poder bater a hora de serviço certinha, uma hora no painel com uma hora real, ele tem que estar trabalhando a 1600 RPM do ponteiro, daí ele dá certinho, dá uma hora por um. Então pessoal, se vocês trabalham nessa média de rotação, vocês podem seguir o painel. Agora se vocês trabalham com rotação um pouco mais baixa, daí vocês acrescentam um pouquinho mais de hora em cima da hora do trator. Se você trabalha com uma média de uns 1400 RPM, que vai dar acho que uns 12, 15% abaixo dos 1600, então vocês chegando aí em umas 230 horas de serviço mais ou menos, vocês podem colocar mais uns 10, 15% em cima, daí fica ali uns 250 horas, 155 horas de serviço mais ou menos. Só para vocês terem uma base. Por que, pessoal? Aqui, quando eu trabalho puxando o grade, o arado, eu trabalho lá perto de uns 1750 RPM mais ou menos. Quando eu trabalho em serviço mais leve, tipo colhendo amendoim ou arrancando amendoim, a rotação da máquina para colher amendoim fica lá perto dos 13, dos 1300. Então ele vai derrubando a média da hora de serviço, a hora real, mais do que a hora do painel. Então ali, atualmente, na hora real, deve estar ali perto de uns 250 horas, mais ou menos. Com relação, pessoal, aos tratores que tem painel digital, quando vocês viram a chave aqui, que tem aquele reloginho aqui, vocês viram a chave, já começa a contar a hora do reloginho. Então a hora do reloginho vai dar bem mais do que a hora do painel. Então o tempo que você fica em marcha lenta, o tempo que você fica parado, ele vai contando. Ali no painel ele conta, só que de forma mais devagar. Se vocês agarem o painel na lenta, por uma hora, no painel vai marcar meia hora. Então para vocês terem uma base aí do tempo de troca. Enfim, pessoal, então, basicamente a gente queima aqui um litro de óleo de cárter a cada 60 horas de serviço aqui no Ford. O consumo dele aqui com a turbina, pessoal, manteve o mesmo padrão do que era aspirado, não mudou praticamente nada. Já estamos aí, já estamos com a turbina aí cerca de 600, acho que umas 600 e poucas horas de serviço com a turbina já. Daí está tudo certinho igual estava antes. Não mudou o consumo de óleo, tudo certinho, tudo sequinho aqui. Tudo legalzinho aqui. A válvula também regulei aquela vez quando eu mexia na turbina. Também está tudo certinho aqui. E é isso aí, pessoal. Aqui a gente tem um pequeno vazamento de óleo aqui na vedação aqui da bomba injetora, no tubo aqui. Já apertei, mas ele está teimando em vazar bem nesse ponto aqui, mais ou menos, nesse anel de alumínio. Aqui, pessoal, tem esse óleo que vem para cá, mas é o óleo do radiador de óleo da transmissão. Que é aquela tubagem ali, pessoal, que vem lá do câmbio e vem aqui para frente nessas duas mangueiras aqui. Então vai para o radiador de óleo de transmissão, esfria e volta para a transmissão. Então aquela mangueira superior ali em cima já está pingando um pouco de óleo, daí o radiador puxa o vento para trás e está com o óleo tudo lá para trás, perto da bomba injetora. Então por isso que está sujo naquela parte lá. Já fazendo uma explicação para poder aproveitar o embalo do vídeo aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Daqui um dia eu vou fazer a troca de óleo dele. Daqui umas 10 horas de uso, mais ou menos. Daí eu faço um vídeo gravando a troca de óleo dele. Já tem um no canal, mas eu faço outro depois. Aqui, pessoal, também no Ford 4600, também a troca de óleo faz igual dos 5 também. O óleo também é o mesmo. Só muda o volume do cárter. Lá são 8 litros e meio e aqui são 6600. Mas a diferença de óleo entre o mínimo e o máximo é a mesma coisa. São 2 litros entre o mínimo e o máximo. Se estiver no máximo, tem 6600. Se estiver no mínimo, vamos ter 4600, mais ou menos. Só que a diferença é o seguinte, pessoal. Aqui no Ford 4600, ele baixa bem menos óleo do que o 5. Logicamente que o motor é bem mais novo. Esse motor aqui foi feito lá na concessionária em 2004, quando deram uma reformada aqui no trator. E também tem bem menos óleo de uso. Então é um motor bem mais novinho. Segundo o pai, ele baixa menos óleo depois do motor feito do que quando era novo. Precisa ser uma base aí. Aqui, pessoal, troquei o óleo também ano passado em setembro. Está quase com um ano. Ele estava aqui com 1.406. E atualmente está com 1.000... Está com... Quer dizer, é 2.406. Agora estamos 2.587. Então estamos com umas 180 horas. E o óleo não foi completado e ele está no médio ainda. Só para vocês terem uma base. Tanto é que o óleo desse Ford aqui, ele suja menos do que o outro. Está um óleo mais clarinho do que o outro. E está no médio. Ele baixou mais ou menos um litro de óleo nesse tempo de serviço aí, mais ou menos, pessoal. Então o motorzinho, ele não queima muito óleo. É incrível. Logicamente que o serviço que eu faço nele é um pouquinho mais leve. De vez em quando eu puxo o grade com ele. Mas é plantadeira, pulverizador, esse tipo de coisa. Então também influencia no consumo de óleo do motor. Isso aí, pessoal. Esse motor aqui, antes que alguém me pergunte, ele foi feito em 92 quando compraram o Ford aqui no sítio. Ele já veio do antigo dono já com o motor fumando para caramba e com a embreagem gasta. Então na época compraram ele por um preço bom. O pai trabalhou um pouquinho com ele lá com o motor como que estava, mas baixava muito óleo mesmo. Daí foi feito o motor e trocado a embreagem. Então de 92 para cá já são aí 30 anos. A gente calcula que já rodou umas 9 mil horas com a gente. Já zerou o painel. O painel também já parou de funcionar uma vez também. Então a gente calcula esse tempo aí de uso mais ou menos. A embreagem está original ainda de quando foi feito o motor no caso. Então tem umas 9 mil horas também. E está aí rodando com a gente pessoal fazendo milagre. Vai ser pessoal tudo certinho aí funcionando perfeitamente. A gente não tem base de quantas horas de uso que ele tinha com o dono. Essa é uma questão muito interessante. A gente não tem base. Como o pessoal usava muito na época ele veio daquela região lá para baixo perto de ele perde tupã o pessoal tombava muita terra para poder plantar amendoim esse tipo de coisa daí trabalhou bastante tempo lá nesse tipo de serviço. Então a gente não tem base de quanto que o antigo dono rodou com ele. É isso aí pessoal. Então mais pra frente eu vou fazer a troca de óleo desse Ford aqui. Faço um vídeo legalzinho para vocês verem certinho. É isso aí pessoal. Vou ficar com o programa aqui com esse vídeo pessoal. Qualquer coisa se inscreva no canal. Dúvida deixe nos comentários que eu possível respondo. É isso aí pessoal. Até mais. Valeu. Fui.